Queria, na verdade, passar a palavra para a Jordana Dias Pereira, socióloga, coordenadora do NOP, Núcleo de Opinião Pública, Pesquisas e Estudos da Perseu Abramo, que, com mais propriedade, pode falar um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa. Obrigada, Jorge. A primeira foi uma etapa qualitativa, que são aqueles grupos focais, não sei se todo mundo está familiarizado com o método, mas aqueles grupos com um perfil determinado em que a gente estabelece uma conversa com os nossos entrevistados. Nessa primeira etapa, que foi ainda no ano passado, quem que era a nossa amostra? Com quem que a gente estava conversando? Com trabalhadores de empresas por aplicativos. Então, esse foi o nosso foco na primeira etapa qualitativa ainda do ano passado. E essa etapa nos deu subsídios para formular a segunda etapa, que é a que a gente apresenta aqui para vocês hoje, que é a etapa quantitativa. E com quem que a gente conversou nessa etapa quantitativa? Com a classe trabalhadora. Ah, mas que normal conversar com a classe trabalhadora. Na verdade, é uma pesquisa bastante... Carlos me falou que não era inédita hoje. Eu falei, Carlos, essa é uma pesquisa com amostra inédita. E Carlos falou, não, Engels estudou isso no século de... Isso. Mas, assim, de Brasil é uma pesquisa inédita. E por que a gente diz isso? Porque, normalmente, as pesquisas de opinião pública, que é aquelas que a gente pergunta opinião e percepções dos nossos entrevistados, são feitas com a parcela geral do eleitorado. São essa a maioria das pesquisas. Ou com as mulheres, ou com os jovens. Mas pesquisa que investigue, especificamente a classe trabalhadora, eu não conheço, se alguém conhecer, vocês me passam, mas a gente não tem registro aqui. Então, foi a primeira pesquisa que entrevistou a classe que vive do trabalho. E como que a gente compôs essa amostra? A gente estabeleceu... A gente foi conversar com quem é PEA, que é a população economicamente ativa. Quem é PEA? É a população em idade ativa que está ou trabalhando ou procurando trabalho. Então, a gente retira aqueles que estão desalentados, aposentados, e vai conversar justamente com essa parcela da população que está trabalhando, está vendendo sua força de trabalho para ter renda. Então, a gente conversou com a PEA, de idade de 18 a 55 anos, das cinco regiões do país. E qual que é outro elemento interessante dessa nossa pesquisa? Foi uma pesquisa feita com 4 mil entrevistas. É uma amostra bastante robusta. Normalmente, as pesquisas de eleitorado nacionais são feitas com 2 mil entrevistas. E a gente dobrou a aposta para ter bastante segurança de olhar para os segmentos. Então, é muito importante para a gente entender a diferença entre os trabalhadores autônomos, selitistas, as diferentes regiões do país, mulheres, homens, quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, as diferentes ocupações. E com essa amostra mais robusta, a gente consegue justamente olhar para essas segmentações. Bom, colocado isso, eu vou projetar aqui um material para vocês, que é o material que vai ser, se ainda não está, é o material que vai ser disponibilizado aqui nas nossas redes. E aí, o que a gente pensou é em colocar para vocês, vamos dizer, apresentar aqui para vocês um guia de leitura desse material. Então, a gente projeta, e aqui estão todos os principais dados dessa pesquisa, não são todos os dados, a gente segue trabalhando nos dados segmentados, etc., e a gente pretende publicar a pesquisa no seu conjunto em novembro. Mas aqui a gente já vai dar uma palhinha para vocês. E a gente dividiu esses principais resultados em quatro, tá? Vamos ao primeiro. Primeiro, um dos blocos das nossas perguntas, né, dizia a respeito à saúde da classe trabalhadora, física e psicológica, né, a segurança ou insegurança da classe trabalhadora, e que os dados nos chamaram atenção. Quatro em cada dez trabalhadores se sentem sob riscos psicológicos, e quatro em cada dez estão fazendo ou acham que precisa fazer uso de remédicos psiquiátricos, né? Então, a gente tem aí quarenta por cento dos nossos trabalhadores que estão sob riscos psicológicos achando ou fazendo uso de algum remédio psiquiátrico. Então, é uma classe trabalhadora que tem sua saúde colocada em risco, né? Um em cada três, então mais de trinta por cento, um em cada três desses trabalhadores temem por sua integridade física no trabalho, então se sente em risco no seu ambiente de trabalho. Então, são dados bastante alarmantes quando a gente pensa em saúde da classe trabalhadora, né, como ela está ficando adoecida. Sessenta por cento dos entrevistas, aí tem a questão depois, desculpa, vou fazer esse preâmbulo antes, tem a questão depois que a gente investiga a centralidade da renda, né, na vida da classe trabalhadora, porque óbvio, né, gente, é o que sustenta a classe trabalhadora, né, é por isso que elas trabalham. Então, sessenta por cento dos entrevistados indicam a renda como uma das principais preocupações sobre o trabalho e cinquenta e um, então mais da metade da classe trabalhadora está insatisfeita com a própria renda, né? A gente, em determinado momento, a gente perguntava se essa classe, se esses entrevistados se sentiam explorados. Grande parcela dizia que sim, e quarenta e cinco por cento do que dizia que sim era por conta do baixo salário, né? Então, se vêem aí explorados porque recebem pouco. Vinte e três por cento afirmam que a garantia de renda é a maior vantagem da carteira assinada. Sessenta e quatro por cento dizem que o principal ponto negativo do trabalho por conta própria, né, o autônomo, é a preocupação de ficar incapacitado e ficar sem renda. Então, aquele trabalhador que não tem seguridade social, não tem nenhuma garantia e está preocupado, assim, fico doente e vou ficar sem renda, né? Sessenta e quatro por cento. Três em cada quatro trabalhadores recorrem a mais de uma atividade para completar a renda. Quarenta por cento desse percentual fazem algum tipo de bico freelancer. Então, o trabalhador que recebe pouco e tem que dobrar a jornada de trabalho para aumentar a renda, três em cada dez, mais de trinta por cento dos nossos trabalhadores, né? Aí, quando a gente vai olhando para os recortes, né? Os mais pobres, aqueles que têm mais baixa renda, que são, obviamente, os que mais precisam de seguridade social, são os que têm menos acesso às formas de proteção social existentes. Então, aqueles que mais precisam, né, são, normalmente, os mais precarizados, são os que têm menos acesso ao INSS, por exemplo. Por exemplo, entre os que sofreram acidentes, apenas vinte e quatro por cento contaram com a seguridade social. Então, de toda a classe trabalhadora que se acidenta, né, sofreu um acidente, apenas vinte e quatro por cento, apenas um quarto conseguiu acessar a seguridade social, né? E esse número sobe para quarenta e dois por cento, entre quem tem cinco a dez salários mínimos, né? Que são, normalmente, os formalizados, tem maior renda e aí tem acesso à seguridade social. Outro dado aqui para a gente, a valorização consolidada dos direitos trabalhistas, a despeito do que algumas outras pesquisas, né, aí do mercado, patrocinadas pelo mercado, trazem que a classe trabalhadora não quer direitos, a gente percebe que há valorização, sim, consolidada dos direitos trabalhistas. Então, setenta e nove por cento citam o FGTS e sessenta e nove por cento citam o seguro-desemprego como direitos que gostariam de acessar, né? Essa era uma resposta múltipla escolha, então podia dizer vários, vários direitos que gostariam de acessar e os números são significativos, né? São altos. Aí a gente vai aqui para um outro bloco que a gente trabalhou a identidade de classe, né? Em que termos? A gente tentou entender como esse trabalhador se posiciona na sociedade de classe. Então, o primeiro jeito da gente perguntar dizia respeito à, enfim, a ocupação dele, né? Então, a gente dava algumas opções. Você se sente trabalhador, empreendedor, trabalhador autônomo, né? Algumas opções. E aí, sessenta e sete por cento dos nossos entrevistados se identificam como trabalhador ou trabalhadora. Apenas quatro por cento se identificam como empreendedores. O que coloca um pouco por água abaixo, né? Esse discurso de que a classe trabalhadora se sente empreendedora, né? Não quer carteira assinada. A gente viu ao contrário. É uma classe que se identifica como trabalhadora e quer direitos assegurados, né? Essa onda do empreendedorismo, essa ideologia do empreendedorismo que se fez muito presente, né? Em 2015, 2016, com a eleição do Dória aqui, né? O João Trabalhador. Vocês lembram dessa época, né? Parece que ela está perdendo força. Tem uma identidade trabalhadora. Não eram nem trabalhadores autônomos que eles diziam. Era trabalhador mesmo, porque tinha opção de trabalhador autônomo. E sessenta e sete por cento se identificava como trabalhador. Aí a gente perguntava de uma outra perspectiva, né? Que tem mais a ver com a renda. E dava as seguintes opções. Você se considera pobre, classe média baixa, classe média, classe média alta ou rico, né? E aí, setenta e um por cento se percebem hoje como classe média, né? Numa escala permeada pela essa questão da renda, que vai de muito pobre a muito rico. E por que isso? Porque vários, né? Uma porcentagem significativa desses trabalhadores perceberam, no último período, uma ascensão social, principalmente em relação às suas famílias, né? Então, acende um pouquinho, não sou mais pobre, sou classe média, é consistente. Setenta e um por cento desses trabalhadores se diz classe média. E olha que interessante como essas duas, vamos dizer, identidades, elas coexistem, né? Então, eu sou um trabalhador, sessenta e sete por cento, mas eu também sou classe média porque eu não sou pobre. Meus pais eram mais pobres, né? Então, tem essa perspectiva de ascensão. Então, acho que esses são os dados dessa parte. Vou passar para o Matheus para falar de dois outros blocos. Matheus, só antes de chamar você, eu queria dizer que a gente pensou na seguinte dinâmica hoje aqui nesse debate. A gente vai fazer uma apresentação inicial da pesquisa com a Jordana e o Matheus Toledo, que tiveram na coordenação dessa investigação. Logo depois a gente compartilha um pouco a visão de três comentadores da pesquisa. A gente tem os convidados aqui, eu faço as apresentações em seguida. E aí a gente abre para a discussão aqui com tanto o público presencial como também o virtual. Obrigado. Matheus. Obrigado, Jorge. Bom, os dois resultados que eu vou apresentar da nossa pesquisa têm menos a ver com a situação da classe trabalhadora e mais a ver com as aspirações da classe trabalhadora. Algo que nós já havíamos detectado como um pilar importante na nossa própria etapa qualitativa, né? Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é que existe um interesse considerável dentro da classe trabalhadora de se organizar. E de se organizar num grau maior do que o que nós temos hoje. Hoje os dados do IBGE apontam que cerca de 9% dos trabalhadores e trabalhadoras ocupados estão em sindicatos. Esse número já foi muito maior em tempos anteriores e hoje temos menos de 10%. Na nossa pesquisa, quando nós perguntamos para as pessoas vocês já participaram, participam ou gostariam de participar de sindicatos, por exemplo, nós chegamos ao resultado de que, somando o que tem de sindicalizados hoje e a nossa pesquisa corrobora com os dados do IBGE. A nossa pesquisa deu 8% e o IBGE aponta que são 9%. Mas somando esse número aos que gostariam de participar de sindicatos esse número vai para 27%. Não é um número majoritário, mas são 3 vezes mais o que se tem hoje de sindicalização no Brasil. Então, existe um potencial, uma demanda reprimida para organizações e sindicatos que levaria a nossa situação para um crescimento de 3 vezes na situação atual que para a luta sindical, para a luta dos trabalhadores e trabalhadores seria formidável. E, além disso, quando a gente também pergunta sobre outras formas de organização coletiva dentro do mundo do trabalho, então, quem participa, quem gostaria de participar, há um potencial ainda maior. São 24% que gostariam de participar de formas de organização coletiva de forma mais ampla do que os sindicatos e 14% que dizem já participar. Então, não somente nós temos o potencial de triplicar a sindicalização, como existe um potencial além desse que nós temos hoje para outros tipos de organização, formas não convencionais, não institucionais, enfim. Além disso, para além da questão da organização trabalhista, sindical, enfim, ou outras formas de organização coletiva, existe um número muito maior de trabalhadores e trabalhadoras que gostariam de ser ouvidos, gostariam de participar politicamente, participar de processos de escuta, participar de enquetes e de diversas formas. Nós testamos várias na nossa pesquisa. Então, 55% da nossa amostra votaria em representantes da sua categoria laboral para o legislativo ou para o executivo. E 55% também participariam de processos de escuta para a formulação de políticas públicas. E, curiosamente, o número similar, o mesmo número, 55%, se considera invisível por não dispor de meios para fazer as suas necessidades serem ouvidas para o Estado. Isso é um resultado interessante, porque já na nossa pesquisa, na nossa etapa qualitativa, quando nós olhamos para os trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, categorias muito menos sindicalizadas, enfim, os sindicatos que existem de trabalhadores por aplicativo são supernovos, não existe um índice de sindicalização relevante nessas categorias. Já na nossa pesquisa qualitativa, isso surgiu com bastante consistência. Essa disposição em se fazer ouvir, ser ouvido, de ter um representante. O que nós, naquele momento, e continuamos com essa análise para a pesquisa quantitativa, nós consideramos que são dois pilares da democracia representativa. Participar e ter representantes. E parece que isso é muito consistente. Nossos dados confirmam que é muito consistente essa demanda dentro das classes trabalhadoras para dispor desses dois mecanismos de participar da cena pública, da disputa política. Além disso, outro resultado que eu destaco aqui, antes de fazer o encerramento da nossa apresentação sobre a pesquisa em si, é de que, na classe trabalhadora, a disputa de valores está em aberto. Nós testamos uma série de afirmações, de programas, enfim, dentro da nossa amostra. E as reformas que orientam como a justiça social, que são as bases dos programas democráticos populares, que são comuns às nossas fundações, são bem aceitos dentro da classe trabalhadora, ainda que tenha contradições, disposições diferentes de acordo com a ideologia, e perfil atitudinal. Mas, por exemplo, 53% da nossa amostra é a favor da taxação de bilionários. Só 20% é contra. É um número majoritário que, inclusive, rompe as divisões da polarização, que sempre ficam ali entre 50 para um lado, 50 para o outro, 52 para um lado, 48 para o outro. Mais de 50% concordam com a taxação de grandes fortunas. Aqui nós usamos o termo taxação de bilionários. E somente 20% se mostraram contra. E entre os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive, esse número sobe para... 40% concordam. Menos não sendo majoritário, é um contingente relevante do próprio eleitorado, do ex-presidente Bolsonaro, que está em outro polo do espectro político, que também concordam com esse tipo de taxação. Dentro da nossa amostra, 46% da classe trabalhadora é a favor de moradias populares e imóveis que devem IPTU para as prefeituras. Somente 24% são contra. Dentro da nossa amostra, somente 27% é contra a reforma agrária. Obviamente que quando a gente vai para os espectros políticos, quem votou Lula, quem votou Bolsonaro, quando é esquerda, quando é direita, essas afirmações, como vocês podem ver no documento, nós trouxemos esse gráfico, existem diferenças, mas são dados que corroboram que essa disputa está em aberto e que é promissor para o campo democrático popular disputar um projeto de sociedade mais justa dentro da população que vive do trabalho. Porque nós até, conversando tanto no processo de análise da pesquisa, quanto recentemente, preparando a apresentação, nós temos uma classe trabalhadora que ao mesmo tempo demanda por proteção social e os mais vulneráveis dentro dessa classe não acessam essa proteção. Nós temos ao mesmo tempo uma classe trabalhadora que quer representantes institucionais dela nas instâncias políticas, que quer participar, então quer processos mais democráticos de participação política, de participação social dentro dos temas voltados ao mundo do trabalho também. E nós temos, por exemplo, uma classe trabalhadora que quer justiça tributária, que quer taxar bilionários. E parece que o caminho promissor para fazer essa disputa de sociedade, um deles, por exemplo, é que, bom, para financiar uma rede maior de proteção social, para financiar uma rede maior de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras que estão se sentindo explorados, que estão se sentindo mal remunerados, no caso dos trabalhadores por aplicativo, que a nossa etapa qualitativa mostra, se sentem sobretaxados pelas plataformas, enfim, existe um espaço promissor para o nosso campo produzir uma disputa de ideias e de valores dentro da classe que é o nosso público-alvo ao fim e ao cabo. Os partidos que pretendem representar os trabalhadores olham para as classes trabalhadoras e tentam fazer a disputa a partir do seu projeto e tentam incorporar pautas dessas classes. A nossa pesquisa revela que esse campo é promissor, que essa disputa precisa ser travada, não vem automaticamente, não vem por osmose, as pessoas não vêm por osmose para o nosso campo, para as nossas pautas, mas que o terreno é fértil, é promissor, e que cabe agora a nós, aos partidos, à sociedade civil interessada em uma sociedade mais justa, fazer essa disputa nesse terreno que é muito fértil para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jordana. Devo dizer que quem está aqui presente já recebeu a versão impressa da pesquisa e quem está nos acompanhando online vai ter disponibilizada essa mesma versão nas páginas das fundações. e quem está novos e quem está novos novos